A noite vem vindo, estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo e ouço a sua voz Me perguntando se eu te gosto assim Digo que sim, toda linda só pra mim No meio da festa, tento ofertar você Mas você me abraça, dizendo que só me vê Parece um sonho, vejo em seu olhar Tanta paixão, tenho medo de acordar Esta noite eu sou o homem mais feliz que o amor já fez Meu silêncio quer dizer pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam, a festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa O seu sorriso me diz Mais uma noite em que a gente foi feliz Esta noite eu sou o homem mais feliz que o amor já fez Meu silêncio quer dizer pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite em que a gente foi feliz Paro de rolar na cama Já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama dentro do meu peito Eu ando tão apaixonado Pagando todos os pecados Não ligo mais pros meus amigos Vivo tão calado Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Quase que bati o carro Passando no farol vermelho Olhando no retrovisor Só vi você no espelho Tô abusando do cigarro Só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar de novo 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 Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo, oh, oh, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, é disso que eu preciso Eu quero mandar um abraço especial aos meus amigos DJ Henrique, Eddie Franklin, Aguinaldo e Paulinho Legal Que me deram a maior força nesse trabalho Se quiser fumar eu fumo, se quiser beber eu bebo Não interessa a ninguém Se meu passado foi lama, hoje quem me difama viveu na lama também Comendo da minha comida, bebendo a mesma bebida Respirando o mesmo ar E hoje, por ciúme ou por despeito Acha-se com o direito de querer me humilhar Quem és tu, quem foste tu, não és nada Se na vida eu fui errado, tu foste errada também Não compreendeste o sacrifício Sorriste do meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei, se peguei Pouco importa Se pra teus olhos Estou morto Pra mim morreste também Se eu errei, se peguei Pouco importa Se pra teus olhos Estou morto Pra mim morreste também Pra me morreste também Se o Senhor Me mandasse Me mandasse Para pagar todos os pecados meus Eu fiz sofrer Eu fiz sofrer A quem tanto me quis Fiz detir Meu amor infeliz Essa noite Eu queria morrer Perdão Perdão Quantas vezes Tu me perdoaste Quanto pranto por mim Derramasse Hoje o remorso me faz Padecer Esta é a noite Da minha agonia É a noite Da minha tristeza Por isso eu quero Morrer Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo E me absorvendo E de repente Eu me vi assim Completamente cedo Vi as minhas forças amarradas Nos seus passos E que sem você Não tem caminho Eu não me acho Vi um grande amor Gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança Muito estranha Mais pureza Mais carinho Mais calma Mais alegria Do meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte E mais sentida Quando a poesia fez furia em minha vida Você veio me contar essa paixão inesperada Por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Eu tenho desespero Você me ensinou Um milhão de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais Feliz Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza Mais carinho Mais calma Mais alegria Do meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte E mais sentida Quando a poesia realmente fez furia em minha vida Você veio me falar dessa paixão inesperada Por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero Você me ensinou Um milhão de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais Feliz Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho E pra onde vou De onde eu venho Não importa Pois já passou O que importa É saber De onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas sem o sol Mas sem o sol Como amigo Trago o que é seu E vem morar comigo Numa palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Trago o que é seu E vem correr Vem morar comigo Meiga senhorita Comigo 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 Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu Divaná, Matildaná, Agamemnon Errar é humano, foi eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho a certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu E ao cruzar o portão sei que vou chorar Divaná, Matildaná, Agamemnon O amor que vou rever você, meu amor O amor que vou sentir você perto de mim O amor que vou rever você Divaná, Matildaná, Agamemnon Divaná, Matildaná, Divaná Divaná, Matildaná, Divaná Esse eu vou mandar especialmente Ao grande estado do Tocantins A querida cidade de Araguaína E ao meu amigo Pedro Tuaresma e sua equipe O que eu não tenho em casa A eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Sinto que você está dividida Entre ele e eu Não sabe o que é melhor pra sua vida Se é ele ou eu Vejo que essa dúvida Vejo que essa dúvida lhe cala Toda vez que alguém Vai lhe perguntar quem mais lhe agrada Eu nem mesmo sei Eu já fiz tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga Diga qual os dois tem mais ciúme O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem o que lhe adora Esse alguém sou eu Se ele tem seus beijos Se ele tem seus beijos Seus carinhos Também tenho eu Se ele chora quando está sozinho Também choro eu Acho que devemos dar um jeito Nesta situação Dois amores dentro do seu peito No seu coração Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga qual os dois tem mais ciúme O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem o que lhe adora Esse alguém sou eu Já é tarde Quase madrugada eu não dormi Com você num pensamento Com você num pensamento a insistir Que eu não durma sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer que eu te amo Os momentos que felizes nós passamos Se morrer Se morrer ele irá morrer junto comigo E ao dormir Sozinha e se verem seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Ah E agora Já te ouvi posso sonhar Sentir as suas mãos a me apagar Vivendo a paz Vivendo a paz desse amor Como pode Os seres como nós viver assim O louco por você Você por mim E agora tão distante Sem amor Vá dormir E sonhe E sonhe com nós dois Um paraíso De mãos dadas Caminhando no infinito E pra sempre Desfrutando desse amor E ao dormir Sozinha e se verem seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vá E agora Já te ouvi posso sonhar Sentir as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor Seu corpo É uma fonte De desejo Me fascino Com seus beijos Tudo Tudo que faço Me lembra Você Te vejo Em meus sonhos Em pensamentos Não te esqueço Um só momento Esse amor Me faz sofrer No meio da noite Uma dor me consome No meu desespero Eu grito seu nome Distante assim É tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele Com ele eu tenho paz Por conta de mim Por conta de mim Para Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Voltas Voltas meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Oh Se eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda vida Pensando em ti Meu amor Pensando em ti Garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note Que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje Eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Hoje Eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Já sou um amigo Apague a luz Da minha mesa Eu não quero Que ela note Em mim Tanta tristeza Traga mais Uma garrafa E hoje Vou embriagar-me Quero dormir Para não ver Outro homem Te abraçar Parei por um instante E pensei Chorei porque ela não Estava aqui Mas nesta hora Ela pensa em me eu sei Saudades como eu Deve sentir O seu lenço tão molhado Na partida E o trem que se partia Tão veloz Mesmo assim Ainda ouvi a sua voz Não esqueça Essa que lhe deu a vida Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Eu agradeço Eu agradeço Tanto a Deus Por ter mamãe E muita gente Tem mas não lhe dá valor E outros não tem E hoje chora o seu amor Pois eu nunca Pois eu nunca Vou cansar de agradecer Existem tantas Mães chorando Desprezada Fizeram tanto Tanto e não pediram nada Eu agradeço Tanto a Deus Por ter mamãe A quero tanto Que sem ela não sou nada Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha flor divina Essa vai para o estado da Bahia Pernambuco Piauí E todo o estado do Pará Que me recebe com muito carinho Não posso ver-te triste Porque me mata Meu semblante infeliz Meu doce amor Me causa pena o pranto Que tu derramas E se enche de angústia Meu coração Eu sofro mais que tudo Se te tristece Não quero que a incerteza Te passa a chorar Nós dois Amor juramos Eternamente E se os mortos amam Depois da morte Amamos mais Se eu morrer primeiro Se eu morrer primeiro Tu me prometes Sobre o meu peito E neste Deixar cair Todo Todo Pranto que mostra Tua tristeza Para que todos Para que todos saibam De sentimento De sentimento Escreverei com sangue Com tinta sangue Do coração No dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você vai Eu sigo Com meus pensamentos Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos De sair de lá Mas ela sabe Que depois que cresce O filho vira passarinho E quer voar Eu bem queria Continuar ali Mas o destino Quis me contrariar E o olhar De minha mãe na porta Eu deixei chorando Ao me abençoar Minha mãe naquele dia Me falou do mundo Como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que eu Queria pôr no pé Sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse Ela me disse assim Meu filho Vá com Deus Que esse mundo inteiro É seu Eu sei que ela Nunca compreendeu Os meus motivos De sair de lá Mas ela sabe Que depois que cresce O filho vira passarinho E quer voar Eu bem queria Continuar ali Mas o destino Quis me contrariar E o olhar De minha mãe Na porta Eu deixei chorando Ao me abençoar E o olhar De minha mãe Na porta Eu deixei chorando Ao me abençoar Essa vai para o meu querido Estado do Maranhão E para todos No estúdio Juliette Produções Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Com a flor da noite Flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vem curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam suas portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi Eu bebi demais E não consigo Me lembrar Sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Sentimental Sentimental eu sou E eu sou Demais Eu sei que sou assim Porque assim Porque assim Ela me faz E as músicas Que eu Vivo a cantar Tenho um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando essas canções Para quem ama Igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verás que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Venha de onde vier Chegue de onde chegar Aquele amor Que sonhei Virar como eu sei É só esperar Venha de onde vier Chegue de onde chegar Encontrará Cinderela De beijos mais puro De amor pra te dar Cinderela 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 Menina moça Coração a palpitar Cinderela Eu sei Cinderela E o teu príncipe encantado Vai chegar E o teu príncipe encantado Vai chegar Seisa Do Quisição Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal